Olá caros amigos do YouTube! Neste vídeo venho apresentar-vos as experiências que fiz com a minha roda de água. Transportei a roda para o açude de um rio para tentar ver como ela funcionava com bastante água, mas os canos que utilizei eram estreitos e não consegui canalizar muita água, mas deu para verificar que com um bom gerador é possível produzir energia com esta roda apesar dela ser bem pequena e poder ser considerada uma roda de água protátil, porque ela é leve e tem a base que pode ser colocada em qualquer ponto onde exista água corrente. O gerador que está acoplado à roda é um motor de ventilador de radiador que tem um giro bastante pesado e apenas produz energia com rotações altas. Eu não vejo um multímetro para ver quanto é que ela estava a produzir, mas julgo que será preciso aumentar a rotação do gerador com uma polia maior do que a que está na máquina neste momento ou de preferência arranjar um gerador que produza energia com rotações mais baixas. A hidratacidade não é um novo forte, gosto mais da parte mecânica e o plano que era construir uma roda de água que pode ser mudada facilmente pelo cale e foi concretizado com o Aisica. líquido e a gente vai se divertindo. A desculpa. a desculpa. a desculpa. A desculpa. Vamos lá. 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 Vamos lá.